Bom dia, galera! Mais um sabadão chegou, estamos aqui de novo, Boteco do Jay, Cachaçaria Nacional, a cachaçaria que tem todas as melhores, maiores, melhores marcas de cachaça do Brasil, entrega aí na sua casa. Basta você entrar www.cachaçarianacional.com.br, escolher a sua cachaça, pagar e você recebe aí na sua casa. Bom, hoje é sábado, eu particularmente sou apaixonado com o sábado, principalmente que amanhã é domingo, a gente não trabalha, então nós podemos encher a cara hoje, botar, cair de chão afora, rolar, beber até morrer. E amanhã a gente pode ficar de boa, relaxando, descansando. Então eu amo sábado. Bom, como algum de vocês já sabem, esposa, ela é do Pará. Beijo aí pra galera do Pará, que eu, só de ouvir falar, já me encantei, sou apaixonado, ela é louca por lá, ela fala muito bem do Pará e tudo. E até o ano que vem, se Deus quiser, eu vou dar um pulinho lá pra conhecer. Por isso, hoje eu resolvi fazer um prato típico do Pará, junto com nossos pratos caipiras, né? Então, tem que juntar as coisas ali. Então hoje nós vamos de galinha caipira no tucupi. O que é tucupi? Tucupi é um líquido que é muito típico lá do Pará, deve ser até indígena, é um líquido extraído aí da fécula da mandioca, mandioca brava, não é da mandioca normal, mandioca brava é a mandioca que não pode comer. Você faz um líquido, deixa ele fermentar ali por sete dias, engarrafa, aquele líquido guarda e ele fica um líquido azedo, assim, meio azedinho, maravilhoso. Pra ressaca, então, não tem nada melhor. Cara, é... Você comeu a galinha com tucupi, você pode beber até rolar pro chão, que no outro dia você tá zerado, malandro. Entendeu esse treino? Então é o seguinte, então nós vamos fazer aí uma galinha caipira no tucupi. E pra acompanhar essa maravilha do Pará, eu escolhi... Quem? Cachaça Dama da Noite. Olha, gente, olha isso aqui. Olha o requinte. Olha a embalagem. Ó, que maravilha. Agora imaginem, essa cachaça, ela é envelhecida seis anos em barris de carvalho europeu. Imagina o que é isso. Você pegar uma cachaça boa, de qualidade, botar num barril de carvalho francês, que é seis anos. Cara, ó, daqui a pouquinho eu passo pra vocês como é que vai ser esses tapas que eu vou dar aqui, que hoje eu vou tomar é murro aqui, viu? Valeu? Grande abraço, Boteco do Jay, Cachaçaria Nacional, Cachaça Dama da Noite. Quer fazer esse prato? Entra lá, www.caxacarianacional.com.br. Escolhe, paga, os meninos vão entregar lá na sua casa. Ah, detalhe, o Tucupi, quem mandou pra mim foi o Marcos Paulinelli, da Cachaçaria Nacional. Tá sempre quebrando meu gai, tudo que eu preciso aqui, ele manda de lá pra lá. Valeu, Marcos? Abraço. Então vamos lá, gente. Vem comigo que eu vou começar ali, beleza? Abraço. Deixa eu mostrar pra vocês o ingrediente. Então nós temos uma galinha gaipira, quatro tomates, dois pimentões vermelhos pequenos. Se for grande, um só é suficiente. Duas cebolas médias, uma cabeça de alho, um temperinho que eu faço pra temperar o frango antes de refogar. Tucupi e... Aqui eu tenho um maço de folha de jambu. Tá congelada, mas eu estou descongelando, tá vendo? Bom, galera, então, azeite e a galinha. Gente, não esquece, a galinha, dependendo de onde vocês comprarem ela, se ela não tivesse sido queimada antes, passada a tocha nela, pra queimar os penujinhos, tudo, lava direitinho, tira o penujinho. Tem lugar que não tem tanta higiene, principalmente no caso de uma galinha gaipira. Tá bom dar aquela lavadinha, limpar tudinho, tirar todo o penujinho que tem. Eu, sempre que eu compro aqui, eu passo a tocha nela, eu passo o fogo, que é pra queimar o resto dos penudinhos, tudo. Mas quem não tiver isso em casa, lava direitinho com a água fervendo, né? Passa aquela água ferventada nela, dá uma lavada com vinagre, entendeu? Pra ficar bem limpinha, tá joia? Bom, vou deixar ela refogando e daqui a pouco nós continuamos. Bom, já peguei o telefone na mão, você já viu o que vai acontecer, né? Ó, franquinho daqui, dando aquela dourada. Enquanto isso, né, vão ali dar aquela, aquele tapa. Tô esperando a turma chegar. Ó, cachaça dama da noite. Hum, imagina isso. Ei, vou falar pra vocês um negócio. Ó, deixa o franguinho lá, deixa a galinha lá. Árezinha de churrasca aí, ó. Lembra que falei com vocês que eu tava construindo? No primeiro vídeo? Isso aí a gente faz depois do trabalho, ó. Chega do trabalho, vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo. Tá aí a arezinha de churrasco ali, filé. Vamos dar uma tapinha nessa cachaçinha louca aqui. Hum, que maravilha, rapaz. Que delícia. Nossa. Que suavidade. Que pinguinha maravilhosa. Dama da noite. Espetáculo maravilhoso. Boa demais. Vamos lá, vamos continuar. Bom, galera, então vamos dar sequência. O frango já tá refogadinho, douradinho. Eu escolhi, eu escorria o excesso de gordura, porque a galinha, ela é mais gordurosa. Então eu julguei aquele excesso de gordura fora. E agora nós vamos adicionar o restante dos ingredientes. Parte dos ingredientes. Desculpa. Vamos adicionar agora de uma vez o alho. E aí a gente dá uma mexidinha aqui com o alho. A moelinha eu vou tirar pra dar aquele tapinha daqui a pouco. Vamos colocar também a cebola. Agora o mais importante. Tem gente que quando vai fazer o tucupi, coloca ele pra ferver separadamente com alho. Deixa eu ferver aí por 30 minutos. Como eu vou deixar o frango já fervendo bastante tempo, eu não vou, eu não vou ferver ele separado. Eu já vou colocar ele direto junto com a galinha. Porque a galinha e a caipira, ela é mais firme, ela é mais dura, ela demora mais a cozinhar. Tá jóia? Vou adicionar aqui o tucupi. Um cheiro. Ó, vamos tampar. Gente, agora que eu já coloquei o tucupi aqui dentro, olha. Enquanto ele vai ferver, vai levantar fervura pra gente colocar os outros ingredientes. Eu separei aqui aquela moelinha, né? Porque moelinha impede. Impede? Impede a... Dama da noite. Olha que maravilha. Dama da noite. Ai, ai. Hum... Que delícia essa dama da noite. Galera da dama da noite aí, ó. Tá de parabéns, hein? Maravilha de cachaça. Qualidade excelente. Muito boa. Bom, enquanto a nossa galinha vai cozinhando aqui... Chegou dois amiguinhos aqui. Já chegou lá. Já chegou filando, olha. Caçamboia lá. Já chegou caçamboia. Aí nós vamos aproveitar... Né, Mac? O Mac meu ajudante. Vocês lembram dele aqui? Cadê o Mac? Mac. Vamos lá. Uhul. Bebe. Boteco do Jay. A bebeira. Uhul. Bom que vá. Galera, deixa eu dar... Deixa eu moer o bico primeiro pra falar, né? Vou colocar o restante dos ingredientes agora. Pimentãozinho. Tomate. Eu já coloquei as folhas de jambu que eu tinha congelada. Então tá tudo aqui dentro, ó. Então olha aqui, eu vou dar uma mexida, Mac, ó. Vou colocar um pouquinho antes, que aí esse tomate, pimentão... Vai tudo derreter aqui no meio, tá? E vocês vão dando uma provada pra ver o salto. Tá tudo de acordo. Tá tudo ok. Recar o salto. Se estiver faltando, completa. Ótima aí, ó. Vou deixar a cozinha mais. Aqui são as folhas de jambu. Maravilha! Beleza? Já voltaram? Galera, então... Tá pronto o nosso prato contra o tucupi. Você vem, Bruno? Olha aí, ó. Que maravilha. Olha as folhas de jambu aqui no meio, ó. Bom, então... Eu já fiz o meu pratinho aqui. Pratinho show de bola aqui, ó. E nós vamos ali dar um tapinha pra gente, né? Provar essa parada aqui. Entendeu? Vamos lá, Bruno? Cachaça Dama da Noite. Você encontra www.caxacarianacional.com.br Vai lá, procura a sua Dama da Noite. Clica, paga. Vai chegar na porta da sua casa. E agora... Vamos provar, né? Isso é maravilha aqui. Vê como é que ficou. Ótima. Um bom fim de semana pra todo mundo. E vocês convidem os amigos, levam pra sua casa. Façam esse prato que é maravilhoso. Pessoal da Belo Horizonte, se quiser encontrar o tucupi, vai no Mercado Central que lá tem. Vocês conseguem comprar lá. Que o Marcos, da Cachaçaria Nacional, ele mandou pra mim e comprou lá. Beleza? Então... Maravilhosa. Um abraço, galera. Aconteceu. Ok. Agora eu tô aqui com o meu irmão português Armindo. O que é isso? Minha b****. Brunão. Meu chegado aqui de muitos anos aqui da América. O que é isso, David? Lá de Timóteo. Pertinho da minha cidade de Natal lá, Coronel Vobdiciano. Armindo é de Portugal. O que é isso? 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 É tanta cachaça que eu esqueço até o nome dela. Um abraço, todo mundo. Ô, olá. É boa. Boa. Boa, boa.